Legendas por TIAGO ANDERSON Sim, pelas 5 mil visualizações e pelos mais de 100 likes É, eu tô muito feliz com o feedback dessa série Então mano, já vamos começar aqui O segundo episódio O episódio de hoje, a luta foi sugerida pelo Pelo carinha que é Nerd, se chama Nerdscraft Que tem uma cartão do Batman e tal Então tá aparecendo aí o comentário dele É, e tá pra você ver essa outra top animação Que foi que o cara fez pra mim, mano Passa lá no canal do PH O moleque é top, mano, faz o sentimento da hora É, peça lá, ele faz o requisito, faz de graça e tal Então mano, hoje aqui a gente tem esse 28 look blocks mesmo Pra gente usar Sorte que já veio um espadinho de iron pra gente ficar na mão Já explodiu Faz parte, né, look block é azar Nossa, boa, hoje temos duas cap Um look villager, bom, muito bom Vamos ver aqui esse stick de merda, mano Um é sorte e outro azar Esse é azar, pera, calma Porque se não, mano, a gente perde Tipo aqui no mod 0 Pronto, vem o parque e flecha Pelo menos, né, esses moldura lixo que ninguém liga O é lã, lã é podre Um pouco se dá sorte Eu vou jogar esse stick Boa, mano Que sorte, veio esses bag da hora aqui Bastante minério Não tem mais nada aqui Pronto, vamos Abóbora de merda Cabeça de zumbi A ferramenta de ouro Uma flor bosta Cavalo Baô Nada do que preste Crap de novo É melhor morrer logo Pronto, já morri Abri aqui Dispenser Bem podre Ah, moleque, mais minério GG Pronto, vem um bloco de djima Discos Moldura Um ovo do ender dragon Comida Mais um poço Vou colocar esse aqui De novo, mano Perfeito A gente já pode ficar full djima, mano Muita sorte Só veio um look vida já agora Pronto Já ganhamos uma enderpeel Mais maçã Caraca, mano Dessa vez a gente tá com sorte Acho que veio o lobo Ah, mano Que bosta Então deixa eu colocar aqui, ó E aqui, aqui Pra não cair as coisas aqui Consegui pegar Vamos ver Veio outra por cima Meu Deus do céu Infinito Essas look blocks Ah, não Não é mais não Sai daí Caraca Agora sim destruiu o lugar todo Vem as look blocks Saiu tudo Ok Então vamos continuar aqui E vem esse Block Beleza É Eu vou Entrar aqui no criativo Porque Como é mais difícil Eu não quero perder Então vamos pegar Uma crafting table, né Aqui uma zinha Bem top Uma crafting table É Espera aí Deixa eu sair do criativo Vamos craftar a nossa Nossa armadura de diamond Obviamente Mas só que a gente pode Pessoal que a gente pode pegar Aquela espadinha Aquela look Espada Eu acho com look Vida Se ele não tiver Muro Então deixa, né Vamos continuar aqui Vamos Ligar Vamos fazer logo Nos ful Esperar a vida Eu vou pegar logo No criativo A peridote Então aqui, ó Nem aparece a armadura Deixa eu ir atrás De novo No criativo E pegar um stick Fazer um espadinha Top Talvez a gente tá Bem feito Pra ela Eita, já tava criativo Não peguei Deixa eu pegar logo a peridote Peguei Peridote, né E vamos Ó, ela tá vindo atrás de mim Deixa eu comer logo a maçã dourada Cap Deixa eu ir, mano É, GG Nossa, ela dá muito dano, mano Tá encostando Ó, caraca Ela dá muito dano Mano, ela é muito forte Se ela encostar no nós Já era, mano Sorte que a gente teve Bastante sorte Então foi isso Então foi isso, galera O vídeo Se gostou Deixa o seu like Com os amigos Se você ver que eu tô com essa Esquinha aqui de funkeiro, mano É porque vai ser uma versão Minecraft No canal do Daniel O meu também Não sei Então é do Vai Vai Com Bum Então é uma da hora Seu musiquinha Então fique ligado E falou